E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui com mais um episódio da série Automatize a Sua Vida. Uma série no qual eu trago algumas dicas, truques, aparelhos que vocês podem comprar ou qualquer coisa do tipo que pode automatizar a sua casa, automatizar a sua vida, facilitar o seu dia a dia, coisas que a tecnologia pode te auxiliar. E eu confesso que para o vídeo de hoje eu estou bem ansioso porque eu vou finalmente ensinar para vocês a como controlar a sua TV, seu ar-condicionado ou qualquer outro dispositivo que tenha infravermelho e tenha um controle remoto a partir do seu celular ou até mesmo por comandos de voz. Como por exemplo eu falar, Alexa, desligue a TV. Tudo bem. Desligou. Muitos de vocês têm curiosidade sobre como automatizar a casa, como automatizar tudo que você pode pensar. E esse daqui é um vídeo que eu quero fazer primeiramente sobre como você controlar esses dispositivos que têm controle remoto. Eu vou fazer um vídeo mais para frente, eu comprei umas coisinhas, estou esperando chegar, que é sobre como automatizar a sua casa, gastando o mínimo possível o que você precisa ter para começar a automatizar a sua casa, para você poder controlar tudo pelo seu celular, tudo por comando de voz. Então, eu vou trazer mais vídeos aqui sim. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para você ficar por dentro dessas coisas. Só estou esperando chegar algumas coisinhas que eu comprei e eu vou falar para vocês mais coisas sobre como automatizar. Por exemplo, Alexa, desligue o quarto. Tudo bem. Ela só desligou essas duas luzes porque elas não estão automatizadas, mas o restante aqui desligou tudinho. Mas vamos por partes, porque primeiramente nesse vídeo eu quero falar sobre infravermelho e para isso, para você controlar seus dispositivos, você vai precisar apenas de um emissor de infravermelho inteligente. É só isso daqui que você precisa. Isso, como o próprio nome dessa peça já se diz, é um emissor de infravermelho. O que ele faz nada mais é do que a mesma função do seu controle. Ele dispara infravermelho e controla qualquer dispositivo. Digo que eu não sou nenhum perito, nenhum técnico especializado, mas já código morsa, quando você aperta várias vezes e tem uma linguagem isso, o infravermelho é basicamente dessa mesma forma. A velocidade que ele é emitido, os tantos de beeps que ele dá, digamos assim, significa que ele vai controlar um dispositivo ou outro. Então, esse controle aqui é programado para controlar a minha TV e isso daqui pode ser programado para controlar literalmente qualquer coisa que tenha infravermelho. E ele é inteligente pelo fato que ele tem Wi-Fi, então você pode acionar ele sem estar próximo. Pode ser pela sua internet, seja seu Wi-Fi, seja seu 4G, seja dentro da sua casa, seja do outro lado do mundo, ele funciona pela internet, por Wi-Fi no caso. E isso é muito bacana, é basicamente essa única peça que a gente vai precisar. Esse daqui foi uma peça que veio importada para mim já faz um tempo, já tem uns 3, 4 meses que eu tenho ela aqui. Ela funciona muito bem e ela custa cerca de 10 dólares, é baratinho. Isso daqui eu comprei na Gearbest, que é uma loja parceira do canal. Com o dólar a 3 reais, sairia 30, né? Mas hoje o dólar está uma loucura, a gente sabe disso. Muita gente não está afim de importar. Essa daqui é a peça que eu uso no meu dia a dia, mas eu achei para vocês uma solução aqui no Brasil de uma peça que funciona exatamente igual. Ela é um pouquinho mais cara, custa cerca de seus 80 reais, mas não é tão caro assim não, porque substitui qualquer controle remoto e funciona muito bem. Vocês vão ver ao decorrer do vídeo. Esse daqui, como eu falei para vocês, comprei na Gearbest, o link vai estar na descrição. É a versão importada, funciona muito bem, é um pouquinho mais barata que essa, só que vai demorar bastante para chegar na sua casa. Agora, com toda essa situação que está rolando no mundo, a importação está demorando bastante para chegar. Então, se você não tiver pressa, tem o link para você importar. Agora, se você quer a peça aí na sua casa logo, essa daqui eu comprei na Amazon Brasil. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Ela é dessa marca aqui chamada Nova Digital. E é uma marca que eu descobri recentemente que tem uma qualidade muito boa, aliada a um preço muito bom também. Isso porque esse receptor, como eu falei, custa 80 reais, mas existem receptores à venda que custam cerca de 150, 200, tem até de 250. E ele não faz nada mais do que isso daqui. Então, não tem por que você pagar mais para ter esse dispositivo. Esse daqui é o melhor custo-benefício que você pode ter aqui no Brasil para ter um dispositivo controlador que nem esse. Tá certo? Então, o link dele vai estar na descrição e é da Amazon Brasil, que é uma loja extremamente confiável. Eu compro muitas e muitas coisas lá. Eu até tenho uma série de coisas legais e baratas da Amazon, porque é uma loja muito grande, muito bacana. Tem muita coisa legal lá. O link vai estar na descrição. Se você quiser comprar, fique à vontade, pois a loja é segura sim. Mas, falando sobre o dispositivo em si, vocês podem ver controle infravermelho, compatível com Alexa e com Google. Detalhe para o fato que eu vou primeiramente ensinar como você controlar pelo seu celular e depois eu vou mostrar os comandos de voz que dá para você atribuir, caso você tenha um Google Now ou uma Amazon Echo Dot, ou até mesmo para você controlar pelo Google do seu celular também. Tá certo? Tem aqui algumas informações básicas na caixa, mas nada demais. E abrindo ela aqui, temos de cara o produto em si. Ele é um pouquinho mais gordo do que esse importado, mas isso não faz diferença. Na verdade, eu acho que é até melhor, porque parece que ele tem mais área aqui de infravermelho. Temos aqui também um manual, que vem em português, mas eu já vou mostrar para vocês como faz tudo. E tem também um cabo micro USB. Então, essa minha pecinha aqui, que é a importada, já está configurada, ela já está funcionando perfeitamente aqui. Vou iniciar o processo de configuração nessa nova aqui, que é a que vocês provavelmente vão comprar. E já vou mostrar para vocês como é. É muito simples. Dá para você fazer o básico, que é muito rápido, muito fácil de configurar. E dá para você ir para um nível mais avançado, que é o que eu gosto muito de fazer também. Então, o primeiro passo é você conectar ela na energia. Ela precisa apenas de um USB normal de 5 volts, então pode ser na energia do seu computador, na própria saída USB da sua TV. O bacana dessa versão aqui é que você encaixa ele aqui e o cabo sai bem aqui no cantinho, fica bem legal. E é só você ligar ele na energia. No caso aqui, eu vou usar um Power Bank. Agora, no seu celular, você vai vir na Google Play e vai pesquisar por esse aplicativo aqui chamado Smart Life. É ele que vai controlar aqui o dispositivo. Você vai instalar ele normalmente, vai criar uma conta no aplicativo também, isso é muito simples. E aqui, no meu caso, eu já tenho alguns dispositivos configurados, mas para você adicionar um novo, é só você clicar aqui no botão de mais. Vamos vir aqui então na parte de outros e vai ter aqui um negócio chamado infravermelho inteligente. Ele vai pedir para você dar um reset no aparelho, então para isso você vai ver que tem um botãozinho aqui embaixo, bem pequenininho. É só você apertar ele aqui durante um tempo, até você ver que essa luz aqui, vai começar a piscar. Ela vai dar uma piscadinha e vai começar a piscar, aí você pode soltar. Está piscando? Clica aqui em confirmar e agora você tem que conectar ele numa rede Wi-Fi. Lembrando que se você tiver uma internet fibra, você vai ter aí uma rede de 5 GHz e uma de 2.4. Você tem que conectar na de 2.4. Se você não tem internet fibra, você tem um roteador comum. É só você conectar no Wi-Fi normalmente, mas para quem tem as duas opções, é na 2.4. Vai colocar aqui o Wi-Fi, vai colocar a senha e vai simplesmente dar um OK. Ele vai começar a procurar por dispositivo. Nessa parte você não tem que fazer absolutamente nada. E pronto. Ele já achou aqui um dispositivo chamado Smart ER, que é de infravermelho em inglês. Se eu quiser, eu posso trocar o nome dele clicando aqui. Vou colocar infravermelho para ficar melhor. Pronto. E vou dar um OK. Já era. Ele vai aparecer aqui para mim como um dispositivo de infravermelho. Porém, a primeira coisa que ele vai pedir para mim é para adicionar um controle remoto. E aí que está o que eu falei para vocês. Ele funciona como um controle remoto inteiro para o seu aparelho. Então, no caso, eu vou adicionar um controle remoto para a minha TV, que vocês conseguem ver ali atrás. Então, eu vou clicar aqui em adicionar. Ele me dá algumas opções bem interessantes, como TV, ar-condicionado, TV box, projetor, luz, caso você tenha alguma luz por infravermelho, câmeras. Enfim, dá para você ter muitas opções aqui, o que já é bem legal. E você, por fim, tem uma aqui chamada do It Yourself, que é uma opção para você fazer o seu próprio controle, caso seja um dispositivo que não tenha aqui. Vamos supor que você tenha uma TV de uma marca extremamente desconhecida. Ela não aparece aqui. Você pode configurar botões por botões. Eu vou mostrar isso para vocês já já também. No meu caso, a minha TV é da LG. Então, eu vou vir aqui em TV e vou procurar pela marca. Já de cara apareceu LG para mim, mas tem muitas marcas aqui. Vocês podem ver. É só você pesquisar aqui também. E o que ele vai perguntar para mim é para eu testar e ver se vai estar funcionando. Então, eu vou colocar essa peça aqui, porque está no rumo do meu infravermelho. Aqui, eu acho que eu ia tampar com o meu braço. Então, eu tenho aqui a opção de volume. Eu vou apertar o volume aqui e eu posso ver que eu estou aumentando e diminuindo. Tem aqui o botão casinha. Eu vou apertar. Funcionou. Apareceu o menu. Tem o botão para deixar mudo. Também deixou mudo. Ligar e desligar. Beleza. Também funcionou. Então, de cara, eu já achei o controle para a minha TV. Se não fosse, você ia testar os botões aqui e você ia ver que ele não ia responder exatamente bem. Eu vou ligar. Ligou. Então, beleza. É esse mesmo. Mas, se não fosse o primeiro controle o seu, você ia ver que você ia apertar para aumentar o volume e ele ia mudar de canal e ia ter algumas coisas invertidas. Então, você ia simplesmente clicar aqui em próximo. Aí, ele iria testar outra combinação. Digamos que outro controle. Já é no padrão da LG. Então, já iria funcionar algumas teclas, mas não iria funcionar perfeitamente. Então, a única coisa que você ia ter que fazer é ir testando qual desses ia funcionar até que você vai encontrar um que funciona perfeitamente na sua TV. É que eu dei sorte que já funcionou de cara, mas, se não, é só você clicando em próximo e você pode ver que ele tem 33 opções disponíveis para caso a primeira não funcionar. Então, é quase certeza que vai funcionar sim. No meu caso, já deu. Vou clicar aqui em combinado e pronto. Agora tem o dispositivo TV. A Alexa ali já encontrou ele, mas já a gente chega nessa parte. Eu sei que não é todo mundo que tem a Alexa, então, fica mais para depois do vídeo. E meio que já era. Já está funcionando. No meu caso aqui, já funcionou perfeitamente com a minha TV. Eu já tenho todos os controles dela aqui pelo meu celular. Mas, pode acontecer de você ter uma TV com uma marca muito desconhecida ou ser um modelo muito antigo da TV. Se for uma marca que não apareceu aqui, apesar dele ter várias marcas, você pode vir no botão aqui do infravermelho, vir aqui para adicionar um novo controle e clicar no Do It Yourself, como eu falei para vocês. Aí você coloca mais ou menos qual é o modelo do dispositivo que você quer. Vamos supor que é uma TV Box, por exemplo. E aí eu vou pegar um modelo que não tem, né? Vou clicar em Outras. E aí o que ele vai pedir para mim fazer é para eu adicionar botões por botões. Eu estou aqui com o controle do meu ar-condicionado para exemplificar. Mas vamos supor o botão da tela inicial. Eu seguro ele apertado aqui, vou no meu controle, que não existe aqui, né? Procuro qual que é o botão da tela inicial, miro para a peça e aperto. Nisso que eu apertei, ele vai detectar o sinal que foi emitido e vai simplesmente salvar isso nesse botão. Olha que bacana! Então tem como você fazer isso para o controle inteiro que não apareceu aqui. Se não apareceu, é fácil de solucionar. Demora, mas é só você fazer por botão por botão. É uma vez só que você vai fazer e já era. Já vai estar tudo funcionando. E um outro parênteses que pode ter também é que, por exemplo, você pode ver que o meu controle da TV aqui tem um botão chamado Amazon Prime Video. Se eu apertar aqui, eu já abro o Prime Video, já consigo acessar minhas séries e tudo mais. Eu não consigo ter esse botão por aqui. Por padrão, ele não mostrou. Se eu vier aqui, nesse botão de mais, ele aparece os botões a mais que tem no controle, né? Porque você pode ver que tem muito mais botão do que aquela tela inicial. Então aparecem outras opções, tipo, por exemplo, aqui a opção para gravar, para parar, para dar play. Tem a opção para você trocar já entre o HDMI 1, 2 e 3. Opção que nem tem aqui no controle. Ele tem aqui, o que é bacana. E funciona, ó. Vou trocar aqui para o HDMI 2. Olha lá, já trocou. Bem instantâneo. Vou voltar aqui para o HDMI 3, que é o do meu computador. Já voltou também. E olha, a peça está aqui, hein? Ela funciona bem. Então tem muitas coisas aqui, mas não tem exatamente o botão de Prime Video. Talvez seja uma coisa que tem só nesse controle, não sei. Existe um botão aqui que é esse Premium. Ele não faz nada ali na minha TV. Está vendo? Não apliquei nada. Então eu vou adicionar o botão de Prime Video nele. Para isso é só eu vir aqui no infravermelho e clicar aqui na minha TV e clicar aqui em cima em editar. Eu clico aqui em copiar botão, clico aqui em mais e vou até o botão que eu quero, no caso aqui o Premium, seguro apertado ele e simplesmente pego o meu controle e miro para cá e aperto o Prime Video. E aí é só você atribuir a tecla e pronto. Você já vai ter um botão que não teria. Então é bem simples de configurar, não tem nenhuma dificuldade. Você pode fazer isso para a sua TV, para o seu ar-condicionado, qualquer dispositivo que você tenha. Ele funciona em uma distância muito boa, você não precisa estar próximo do seu dispositivo. Ele só precisa conseguir visualizar, né? O campo de infravermelho tem que estar livre, não pode ter nenhum obstáculo na frente, mas aí ele vai controlar. Ele vai simplesmente substituir o seu controle remoto. E agora eu quero ir para a próxima etapa que é sobre como controlar os dispositivos por voz, para você poder dar os comandos e ele executar tudo sem você sequer precisar abrir o aplicativo. Então para isso, primeiramente eu vou fazer para quem não tem o Google Home Mini e nem a Amazon Echo Dot, que são dois dispositivos que eu já fiz vídeo aqui no canal, pode dar uma olhada aqui no card caso você não saiba o que são eles. Mas esses dispositivos nada mais são do que assistentes pessoais igual o seu celular é quando você chama ele pelo famoso OK Google. Falei bem separado para não acionar o celular de vocês aí. Então primeiramente eu vou ensinar a fazer isso pelo Google do seu celular, tá certo? Para você poder acionar o seu celular e comandar. Então para isso, tem instalado aí o aplicativo chamado Google Home. É esse aplicativo aqui. É o aplicativo próprio da Google, ele serve para quem tem dispositivo tipo o Google Home Mini que eu falei para vocês, mas também serve para o seu próprio celular. Então a primeira coisa que você tem que fazer aqui é estar logado na sua conta aqui, verifique se está logado na conta que você quer e clique agora no botão de mais e clique aqui em configurar dispositivo. Clique agora em compatíveis com o Google, que são dispositivos externos, e você vai procurar aqui agora pelo serviço da Smart Life. É só você clicar aqui em pesquisar e digitar Smart Life. Vai aparecer lá para você, você vai clicar aqui e vai fazer login nela. Vai aparecer uma página de login, você coloca seu e-mail, a sua senha que você criou no aplicativo e dá autorização para o Google poder acessar os aplicativos dela. É só isso, você vai fazer login para que o Google consiga verificar os dispositivos que você tem. E a partir do momento que você der essa autorização para o Google, já vai aparecer aqui para você, nessa aba de dispositivos, a sua TV. No meu caso, está ela aqui, chamado TV2. É porque eu já tinha uma TV e aí acabou criando outra. Então, por aqui, eu já consigo ligar e desligar a TV. Se eu der um clique, você pode ver que ela desligou. Olha que bacana. E aí é isso. Vai aparecer também o ar-condicionado, caso você tenha, e é só você simplesmente falar OK, Google, e ele então vai ligar e desligar, né? Você falar, ligar a TV, desligar a TV, ligar o ar-condicionado, desligar o ar-condicionado. E ele vai fazer essas coisas para você. Então, isso aplica para o seu celular, você vai poder comandar por voz pelo seu aparelho e também pelo seu dispositivo Google Renest Mini, Google Home Mini, caso você tenha. E para a Alexa, né? Para quem tem uma Amazon Echo, seja de qualquer tamanho aí, eu tenho aquela pequenininha aqui que é a Echo Dot. E o processo é quase que o mesmo. É só você vir aqui nessa tela do aplicativo, clicar aqui em Skills e Jogos e pesquisar pela skill do aplicativo Smart Life. Você vai pesquisar aqui, igual você fez no Google. Vai aparecer para você, você vai clicar em habilitar, ele vai pedir para você colocar a sua senha, seu e-mail, você faz o mesmo processo e depois você clica em dispositivos, clica aqui em adicionar novo, clica em adicionar dispositivos e clica aqui em outros. Clique aqui para descobrir dispositivos e a Amazon vai simplesmente dar, digamos que, uma varredura no Smart Life e ver os dispositivos que você tem, seja tomada inteligente ou, no caso, infravermelho. Pronto. Ele já encontrou aqui o dispositivo TV2. Agora é só clicar em configurar e pronto, ó. De simplesmente diga para a Alexa desligar a TV e por aí vai. Então, Alexa, ligue o TV2. Falei meio errado, mas acho que ela entendeu. Pronto. Está ligado. Só que vocês podem ver que ela simplesmente ligou e desligou a TV e a mesma coisa vai se aplicar também para o ar-condicionado ou para qualquer outro dispositivo. Mas, olha o tanto de botão que eu tenho no controle remoto da minha TV. Ela só ligou e desligou. Daria para ficar contente com isso, é o que a maioria das pessoas faz, mas dá para você ir um pouquinho além, porque pelo aplicativo aqui do controle remoto, dá para ver que tem mais opções, até mesmo no controle aqui. Então, poxa, eu configurei um botão chamado Prime Video e eu queria poder acionar esse botão apenas por voz. Se eu vier aqui, eu vou acionar, se for pelo aplicativo. Mas e por voz? Não tem como. Ele só consegue ligar e desligar esses assistentes. Tanto a Alexa quanto o Google, só vê isso daqui como um dispositivo de liga e desliga. Então, para adicionar mais coisas, você tem que usar uma função no aplicativo chamado Rotinas. No caso, vocês podem ver que aqui embaixo tem uma chamada inteligente. Você clica nela e já aparecem algumas coisas aqui. No caso, vai estar vazio. Aqui eu já fiz muitas opções. Inclusive, uma chamada TV Prime Video. Vou mostrar o porquê. se você vier aqui no botão de mais, você clica aqui em tocar para executar, clica em executar dispositivo, aí você vem na sua TV, procura pelo botão que você quer. No caso, eu quero abrir o Prime Video e eu tinha configurado ele antes, então eu vou clicar em mais. E está aqui o botão chamado Premium, que é o salvo aí para ser o Prime Video. Então, eu dou um clique nele e pronto. Quando eu mandar ele executar essa rotina, ele vai executar aqui o botão que eu configurei. E eu posso dar um nome para ele. Eu vou colocar aqui, TV Prime Video. É só clicar agora em salvar. E aí você vai ter exatamente esse negócio aqui que eu tenho, salvo, que é a função do Prime Video. Você pode ver que é exatamente a mesma coisa. A única diferença é que eu salvei para a outra pecinha aqui que eu tenho. Eu vou voltar a usar ela porque eu já tenho umas coisas salvas aqui e vai ficar mais prático, mas funciona igual para as duas. Por que você vai criar essa tarefa, essa rotina? Qual que é a diferença? É o mesmo botão. Qual que é a diferença de eu ir lá e apertar? A diferença é que essa rotina os assistentes conseguem identificar. Os botões não. Mas se você criar uma rotina para apertar o botão, o assistente consegue identificar. Eu vejo que isso é algo meio desnecessário. Seria mais legal se o assistente já enxergasse os botões por padrão. Mas não enxerga. Então você tem que mostrar para ele o botão um por vez. No meu caso, o Prime Video. Se você vier aqui na Alexa, a interface dela é mais simples. Mas se você vier aqui, você vai ver que tem um negócio chamado Cenas. E aqui eu tenho várias. Essas cenas nada mais são do que aquelas que eu tenho aqui no aplicativo que vocês acabaram de ver. Tudo isso daqui são as cenas, que no caso eu chamo de rotina, mas tanto faz. Cada aplicativo dá um nome. E elas aparecem aqui na Alexa. E são exatamente os mesmos nomes. Você pode ver Arventilador, TV HDMI 3, TV Prime Video, que foi aquele que eu mostrei. Então, todos esses que estão aqui aparecem aqui também. E aí, quando eu executo, por exemplo, TV Prime Video, ele vai apertar aquele botão lá. Entendeu o nível de gambi? Ah, a tecnológica que eu estou fazendo aqui. E aí, então é só eu apertar aqui? Não. Você tem que configurar uma frase para esse assistente entender. Então a gente vai vir aqui agora na parte de rotinas, aqui do aplicativo da Alexa. E vamos clicar para adicionar uma nova rotina. Então, quando isso acontecer, eu falar aqui para a Alexa a seguinte frase. Eu vou colocar aqui a frase Botão Prime. Quando eu falar isso para ela, ela vai acionar aqui na aba de Casa Inteligente a parte aqui de Controlar Cena e vai ser TV Prime Video. Então, pronto. Quando eu falar para ela Alexa Botão Prime, ela vai abrir para mim o botão Prime Video do meu controle. Vamos ver se vai funcionar. Estou com o dispositivo aqui. só esperar um pouquinho até salvar. E agora eu vou falar Alexa Botão Prime. Tudo bem. Voilá. Estou aqui no Prime Video. É que já estava com ele aberto. Então não deu aquela tela ali do Amazon Prime Video. Mas eu vou até fazer aqui de novo Alexa Botão Prime. Tudo bem. Olha só. Até já apareceu o logo dela aqui. É que não deu para vocês verem inteiro, mas funcionou perfeitamente bem. Então é uma gambiarra que você faz, mas funciona. Aí eu posso colocar o nome que eu quiser. Tipo, ah, quero ver série. Aí ela vai identificar e vai executar para mim esse botão. Depende tudo do que eu configurar, mas olha só como dá para fazer um pouco do além do normal. O mesmo também se aplica para o Google. A diferença é que para ele você aciona mais manualmente. e o mesmo vale também para você acionar pelo seu celular. É o mesmo processo. Você vem aqui no aplicativo do Google Home, clica na sua foto de perfil e clica na opção de configurações do Assistant. Clique aqui em Assistente. Você vai clicar aqui na aba de automação residencial e você já vai conseguir ver aqui, em algum local na parte do Smart Life, a rotina que você fez, no caso, está aqui, TV Prime Video. Maravilha. Caso não aparecer, dê um comando para o Google chamado OK Google sincronizar meus dispositivos. Aí ele vai sincronizar tudo para você. E aí a única coisa que você vai ter que fazer agora é vir aqui na aba de rotinas, clicar em adicionar uma rotina, você vai dar um comando, que vai ser no caso mesmo que eu dei, tipo o botão Prime. E aí eu coloco aqui na ação um simples comando que é Executar TV Prime Video, que é o nome da cena que eu dei lá no aplicativo Smart Life. O mesmo nome que você deu aqui para a cena, no meu caso é TV Prime Video e o TV é maiúsculo, você vai colocar esse mesmo nome aqui no Google. Para o Google esses detalhes fazem diferença. Aí você vai aplicar e pronto, vai funcionar igual vocês viram para a Alexa. Um comando vai executar a ação. E dá para você ir um pouco mais longe ainda no caso que eu faço, que é, por exemplo, quando eu falo que eu vou gravar para a Alexa, quando eu vou iniciar uma gravação, ela simplesmente coloca o meu ar-condicionado em 18 graus e deixa ele gelando tudo e depois de 3 minutos ela muda o ar-condicionado para 23, coloca a pá dele numa altura mais para cima e diminui a força do ar. Tudo isso eu fiz configurando botões por botões aqui no meu controle, salvando todos eles aqui na peça e executando um por vez dessa forma que eu mostrei para vocês. Entendeu? Um outro exemplo que eu posso ainda dar nesse vídeo que eu acho que vocês podem achar bacana e pode clarear sua mente para mais coisas é que se eu apertar aqui o botão casinha, vocês podem ver que eu tenho aqui o aplicativo Spotify. Aqui, virei a câmera um pouco mais para o lado e acho que fica melhor para vocês verem. Dá para ver que eu tenho aqui, ó, esse aplicativo que é o Spotify. Eu queria um comando para poder abrir ele apenas por voz. Eu não tenho no controle nenhum botão chamado Spotify, então não dá para fazer isso manualmente. Mas uma coisa que eu sei é que se eu apertar o botão casinha, apertar para o lado 1, 2, 3, 4 vezes e der OK, eu vou abrir o Spotify, mesmo que eu não esteja olhando para a TV. Então, eu posso replicar isso daqui no aplicativo. Olha que bacana. Venho aqui no Smart Life, clico para adicionar uma nova rotina. Vou colocar aqui quando eu tocar para ela executar. Vou executar o dispositivo TV e vou colocar aqui para ele primeiramente apertar o botão casinha. Esse é o primeiro passo. depois disso, eu vou clicar aqui para adicionar mais uma tarefa. Só que dessa vez aqui vai ser para ela esperar cerca de um segundo apenas. Só para dar um tempo até aparecer a interface ali. Na verdade, como essa interface é um pouco lenta, eu vou colocar dois segundos para ter uma margem maior. Depois disso, eu sei que eu tenho que apertar quatro vezes para o lado e dar um OK. Então, eu vou clicar aqui para adicionar um outro comando no dispositivo. Vai ser na minha TV e vai ser um comando para o lado. e eu vou replicar isso mais três vezes. Só que entre eles, eu vou colocar um retardo aí de um segundo para também um não atropelar o outro. Então, eu vou colocar aqui para ele fazer isso só depois de um segundo e aí sim, eu vou replicar isso três vezes. Replicado, agora eu vou colocar para ele esperar mais um segundo novamente e aí, ele vai simplesmente clicar no botão OK. Então, eu vim aqui na minha TV e clicar em OK. Pronto. Nisso, eu vou abrir o Spotify. Não tem nada a ver com o Spotify isso daqui, mas eu sei que se eu fizesse isso no meu controle eu iria abrir, então eu vou replicar isso daqui. Eu vou simplesmente sair aqui dessa interface da TV, eu vou trocar aqui para o meu HDMI, sei lá, qualquer coisa. Pronto, troquei. E aí, você já pode ver que vai estar aqui. No caso, ele ficou com o nome de TV, página inicial, então é só clicar nesses três pontinhos e sem querer eu executei. Então, já vamos ver funcionando na prática. Abrimos o Spotify. E isso foi só um exemplo, eu posso fazer isso para trocar de HDMI, no meu caso aqui do meu controle já tem um botão HDMI 1, 2 e 3, mas caso não tenha, caso apreça aquela interface enorme, você pode colocar quando você pedir para trocar para o HDMI 3, ele primeiro abre aquela tela, desce 1, desce 2 e vai estar no HDMI 3. Entendeu? E você pode atribuir isso tanto na Alexa quanto no Google e você vai ter exatamente esse mesmo resultado aqui que eu mostrei para vocês e isso é bem legal. E eu falo por voz porque você pode fazer isso pelo seu próprio celular também, não precisa ter esses dispositivos extras que eu comprei, então é bem bacana. É muito simples, foi um vídeo até que bem extenso, eu sei, mas é porque eu tenho que mostrar detalhado para vocês entenderem bem o que é e eu nunca vi ninguém falando sobre esse tipo de coisa que dá para você fazer, mas dá e você tem um controle muito mais completo dos seus dispositivos a partir disso. Então, é isso, cara, o link para eles vai estar na descrição, sinceramente, eu recomendo mais você comprar no Brasil do que importar atualmente porque além do dólar estar caro, está demorando para chegar, então no Brasil você já tem uma peça que funciona tão bem quanto e está um pouquinho mais cara, mas é um preço que vale a pena você pagar ainda porque está mais barato que outras opções. Tem um da Positivo que custa cerca de 130 reais e ele não tem nada mais que isso daqui, na verdade ele não é por esse aplicativo que eu mostrei para vocês, então pode ser que ele nem tenha a opção de rotinas que eu mostrei. Aí acaba que não dá para você ter botões a mais controlar pelos outros dispositivos, então você tem que ficar bem atento quanto a essas coisas. Esse eu sei que é um que eu testei, recomendo, eu até comprei ele aqui no Brasil porque eu queria ter certeza que ele funcionava por esse aplicativo Smart Life porque ele é bem completo, então tinha que funcionar por isso que eu esperei chegar ele aqui para poder fazer o vídeo para vocês. e sim, funciona muito bem, o link para ele vai estar na descrição caso você queira comprá-lo, tá certo? Mas foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, lembrando que vai ter mais vídeos sobre casa inteligente, os próximos não vai ser tão complexo quanto esse, esse eu quis fazer um vídeo a parte porque tem muita coisinha que dava para mostrar e se eu colocasse num vídeo só tudo de uma vez não seria tão bacana, então espero que vocês tenham gostado. Se você tiver gostado, peço muito que você deixe o seu like e se não for inscrito no canal, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos, se for possível compartilhe o vídeo com mais alguém e lembre-se também de ativar o sininho do canal para receber as notificações dos próximos vídeos. É isso galera, nos vemos no próximo vídeo então, um abraço e valeu!